Eu chorei. Eu chorei ao descobrir isso sobre o meu autismo. Vem comigo. Vocês sabem que o processo da descoberta do autismo é um longo processo, né? A gente passa por várias avaliações, a gente se reconecta consigo mesma, a gente começa a olhar a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa fase adulta, a nossa vida. E chega um ponto que você vai descobrindo as coisas e tudo vai clareando, tudo vai mudando, a tua perspectiva sobre a vida acaba mudando. E quando eu descobri algo que eu fazia a minha vida inteira e eu nunca consegui verbalizar, eu chorei. E chorei de alívio, um pouquinho de culpa. Na verdade, foram vários sentimentos juntos, mas vocês já vão entender. Eu chorei quando eu descobri que o que eu tinha é algo que a gente chama de empatia emocional. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos e eu sempre vou, né, momento ou outro, trazer esse assunto à tona de novo, porque é algo que muitos autistas fazem sem perceber que estão fazendo e acabam sofrendo por isso, só que sofrendo uma dor que não é sua. E é isso que é tão difícil. Então, durante a minha vida toda, até hoje isso acontece, só que hoje eu tenho ciência disso, né? Durante a minha vida toda eu sofri muito com o sentimento dos outros, com a tristeza dos outros, com a decepção dos outros, com as frustrações dos outros, com os estresses dos outros, com o nervosismo, com tudo. Claro, coisas boas também, mas principalmente as ruins, vem que vem. E a gente conhece muito dois tipos de empatia. Empatia cognitiva e empatia emocional. A empatia cognitiva é quando você consegue se imaginar no lugar do outro. Tá? É uma coisa. Então a pessoa vem, conta uma situação, você pensa, nossa, acho que eu na situação ficaria assim, assim, assim. É, você se coloca no lugar do outro. A empatia emocional é quando você sente o que o outro está sentindo. E, nossa, durante a minha vida eu sofri tanto com isso, gente. E eu tomei tantas decisões erradas por eu ter essa empatia emocional que quando eu descobri o que era, eu chorei. E coisas do tipo, alguém tá chateado comigo e eu tô sentindo o que a pessoa tá sentindo. E eu sei que eu tô certa na situação, mas aí o que eu ia lá e fazia? Eu fazia de tudo pra agradar a pessoa até eu ver um sorriso nessa pessoa e eu ver que ela tá ficando ok pra eu parar de sentir a dor daquela pessoa. Então vocês têm noção do tanto que eu fui feita de trouxa por eu ser assim? Por eu ter essas atitudes? Porque as pessoas, o que as pessoas viam? Elas não viam tipo, nossa, olha Violet como ela é uma pessoa que é altruísta, que só vai e faz pelo outro. E ela nem pensou se ela tava certa, se ela tava errada. Ela só veio, ela só me ajudou, então eu vou fazer isso por ela. Vocês acham que essas pessoas agem assim? O que que acontecia? Nossa, a Violet sempre vem atrás. Ela sempre vem pedir desculpa. Ela sempre vai resolver o problema. E gente, não preciso nem falar tanto de vezes que eu sofri com isso. Com todo tipo de pessoas, amigos, desconhecidos, pessoas próximas, pessoas não próximas. Então assim, o dia que eu descobri que eu ficava agradando as pessoas pra eu parar de sentir o que elas estavam sentindo, isso foi uma descoberta assim, ó, que mudou a minha vida completamente. Eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Claro que até hoje eu sinto ainda o que os outros estão sentindo, mas hoje em dia eu consigo. Calma, Violet. Essa dor não é sua. Você já tem as suas dores. Você não precisa pegar a dor da outra pessoa. Você sinta a sua dor. O outro que sinta a dor dele. Você pode ajudar, você pode aconselhar, mas não se permita a sentir uma dor que não é sua e muito menos a tentar resolver a dor que não tem como tirar aquela dor ali. A dor não é tua. Então não é você quem tem que ir lá e arrancar aquela dor da pessoa. Você pode ajudar, você pode estar do lado, você pode aconselhar, acalmar, mas essa dor não lhe pertence. E até, assim, até fico meio, né, tipo, assim, cheio de emoções a flor da pele quando eu falo sobre esse assunto porque é algo que me machucou muito durante a minha vida. Eu sofri bastante, sofri bastante na mão das pessoas. E, assim, o engraçado é que, tipo, eu sabia que as pessoas... Olha como é a questão, né, em relação a isso do autismo. Eu sabia que as pessoas ou estavam me usando ou eu sabia que elas sabiam que eu era, tipo, ah, ela vai resolver. Ah, deixa que ela que vem faz. Ela que vem faz. Eu sabia que as pessoas sabiam isso. E mesmo assim, eu não sabia lutar contra isso. Vocês estão entendendo a importância que é um diagnóstico na vida de alguém? Gente, se eu não tivesse meu diagnóstico, eu ia estar até hoje sofrendo com milhões de outras coisas. não só essa, né, também, mas com muitas outras coisas. Então, assim, não sou grata por ser autista, né, porque, querendo ou não, eu tenho muitos desafios, tenho muitas dificuldades, mas eu sou muito grata por saber que eu tenho essa condição e poder melhorar a minha vida, poder mudar, poder ser feliz e poder cuidar de mim sabendo dos meus próprios limites. Espero que você tenha gostado desse pequeno desabafo, mas eu acho que é um assunto que é importante a gente estar sempre falando, porque se eu puder ajudar mais uma pessoa a não ficar refém, né, desses próprios sentimentos que não são nossos, eu já vou ter feito o meu trabalho. Curta esse vídeo, comenta aqui o que vocês acharam, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Tchau!